É incrível como o tempo passa rápido. Você, Lívia, está completando 22 anos de existência neste mundo tão especial. Receba esse dia com seu maior e mais belo sorriso. Agradeça tudo o que a vida lhe tem proporcionado. E não desista de perseguir seus sonhos. Neste novo ano que está começando, eu lhe desejo muita sorte, amor e alegria. Está no colo da mamãe, da Sueli. Olha aí, a primeira vez que está sendo filmada é Lívia. 722. O que é o nome da mãe? O seu está guardadinho. Hein? O que é isso? Muita para a Tia Rosinha. O que é isso? Hein? Bom, nós visitantes de Lívia, né? Marina, Xandinho, vieram visitar a Lívia. Todo mundo está apreciando o banho da Lívia. Viver esse dano em sua mãe, acho que é ótimo. Nossa, que precioso. Em nome do Mar e do Espírito Santo. Amém. Nosso sinal é a Câmara de Cristo, por isso, eu e os pais, Matinhos, nos marcamos agora no final do momento de salvamento. Câmara de Cristo 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 Música 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 Você tá com papel desse, né, Toma? Música 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 Música